E ae pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, estou jogando com o Zang F enfrentando um Kage. É, o Kage é o rio do mal. Meu, porra, meu clássico aqui. O cara está do mal mesmo, saiu até do meu golpe do urso, e ele não para. Meu, você vai ver, deixa eu chegar perto de você. Ai, ai. Estou bem atento aqui na sua julgada. Tudo bem, fica tonto aí. Tinha que adivinhar mesmo que ele ia levantar desesperado. Mas também, não tinha nem vida direito. O que é isso? Só quieta! Fica lá! Você mudou de lado, né, seu esperto? Nossa! Está soltando toda a magia, né, e o seu poder. Deixa esse Kage para ele ver. Essa magia do mal! Está o pilão! Olha aí! Eu preciso vencer. Vai que eu consigo aumentar aqui os meus pontos e mudar aqui minha liga. Não é fácil. Mercado é roubeiro. Olha, o cara saiu bem, né? Meu, estou apanhando. Só falta ele ganhar. Então, eu errei meu golpe ali. Opa, coitado de mim! Ah! Socorro! Preciso recuperar. Olha! Você me agarrou. Pessoal, eu agradeço a vocês que estão me acompanhando. Estão se inscrevendo. Os que já são inscritos. Nossa, eu agradeço de coração. Fica quieto, Kage! Meu, ele já está morrendo aqui. Falta mais um golpe. Nossa, meu! Me deixa! Como assim? Ah, não, né, cara? Olha! Gente, eu já estava... Eu estava praticamente ganhando. O cara... Não, o cara foi foda. Jogou bem. Mas eu consegui vencer. Ainda bem. O cara não está... Não tem brincadeira aqui, não. Como? Estou indo para cima aqui, ó. O cara é virado. Virado aqui. Dá coisa ruim. Eita! Puxa vida! Vai dar igual o outro. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu vou dar os golpes dele, é para matar logo. Eu já estou ligada nisso. Olha, eu fui dar o pilão. Fiquei no vácuo. Ah! Não acredito! Meu, foi boa. Vai, foi boa. Foi boa. Ganha isso. Gente, o cara enganou. Dois especial. E eu morri com tudo. Tudo cheio. Não terminei de usar. Agora é o desempate. Está um a um. Pessoal, esse jogo é muito legal. Para quem nunca jogou. Vale a pena tentar. Tá. Meu, que porra. Que chutada. Eu tinha um aqui, senão o cara... Farofa. Já levantou na farofa. Olha. Agora é tchau, amigo. Já era a sua vez. Uh! Meu, que que acabar logo com isso. Você está bem folgado, esse cara. Ah, já deu o seu combo. É isso mesmo. O que é isso mesmo? Isso, erra um pouquinho. Uh! Oria! Meu. Preciso agarrar e acabar logo com isso. Se esse cara vir... Gente, começou. Só tem um risco pra matá-lo e ele não deixa. Ai, ai. Um parofre tudo? Como deu tudo? Eu não acredito. Meu, o cara tá jogando bem. Eu acho. Conseguiu virar a jogada, meu. Não posso deixar isso acontecer, não. Toma que agarrão do urso. Não usada. Fica tonto. Não ficou. Agora ficou. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Vai ter que ser perfeito. Ah! É, é, não pode. Ah! Não deu perfeito nada. O cara ficou bravo. Gente, o cara tá sem vida. Quer o quê? Quer virar de novo o Yogo? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e comentar. Deixe seu like também. Então até mais. Tchau! 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 Rampal.